Se você é como eu e ama lasanha, mas morre de preguiça de fazer, a receita de hoje é pra você. Oi gente, eu sou o Wesley, esse aqui é o Receitas que Amo. E sabe aquele dia que você quer comer lasanha, mas você não quer fazer lasanha? Essa receita é pra aquele dia. É comidinha de dia especial, comidinha de domingo, pro dia a dia. Wesley, você sabe que o que eu achei melhor dessa receita é isso mesmo, é a praticidade. De fazer no fogão, não precisei ir no forno. E eu confesso, gente, a minha lasanha é super tomável. Ai, é a melhor. Nossa, sua lasanha é maravilhosa. Eu faço uma lasanha aqui, ó, modéstia à parte, eu sei que é boa, tá? E, aliás, se vocês quiserem eu faço aqui pro canal, tá bom? Comenta aqui embaixo. Pra mim que eu faço. Mas, ó, essa aqui, às vezes dá uma preguiça, né? Ah, dá um trabalho com a lasanha, né? Nossa, gente, eu faço a minha lasanha aqui em casa uma vez por ano, porque dá trabalho fazer lasanha, desmontar todas as camadas e tal, não sei o que. Fica deliciosa, vale a pena. Mas, assim, demanda ali e tal. Eu achei que essa, assim, é uma obra pra hora que dá vontade e aí você não precisa apelar pra aquelas congeladas e tal. Pelo menos você tá fazendo em casa. Uma lasanha de verdade, né? Sabe o que que tá fazendo? É, não sei se é de verdade, porque ela tá desconstruída ali, mas, tipo, mata a vontade. Fica muito bom e você sabe o que você tá comendo, né? É que perto de uma lasanha de micro-ondas que você comparou aí, isso aqui é uma super lasanha, não tem competição. Não, super é, gente, comida de verdade, sabe? Vale a pena. Ah, já deixa o like aí pra gente, vai, por favor. Essa receita ficou muito, muito gostosa. Eu tenho certeza que vocês vão amar. É isso, bora pra receita, né? Bora. Vou começar preparando o meu molho de tomate. Então aqui na minha panela, na minha frigideira, eu vou colocar um fio de azeite. Vou colocar aqui 250 gramas de carne moída e vou refogar até que ela fique douradinha. Nessa hora eu já dou uma temperadinha com sal e pimenta do reino. E quando ela estiver dourada e mais soltinha, eu vou colocar meia cebola picada, uma tirinha de pimentão e três dentes de alho. Refogo tudo isso até os temperos ficarem macios. Você pode temperar o molho da sua maneira, se preferir. E agora eu entro com uma lata de molho de tomate ou um sachê. Vou acrescentar também uma colher de sopa de ketchup e uma colher de sopa de mostarda. Vou colocar também um pouco de água, eu vou medir mais ou menos metade da lata. E vou temperar também com sal e pimenta do reino. O ketchup vai fazer o papel do açúcar aqui pra disfarçar o sabor ácido do molho. Se você quiser, pode trocar por uma pitadinha de açúcar. Quase esqueci, mas vou pôr uma pitadinha de orégano também. Mistura bem. E agora eu vou deixar o meu molho cozinhar por uns três a cinco minutinhos. Vai mexendo de vez em quando pra não grudar no fundo. E esse tempo é só pra dar uma apurada no molho. Molho pronto, você vai abaixar o fogo completamente. Vai deixar ele o mais baixo possível. E vamos colocar a massa de lasanha. Eu tô usando um pouquinho menos de meio pacote de massa. Coloquei a massa, dou uma apertadinha só pra ela ficar submersa no molho. Agora eu vou entrar com uma camada de presunto, mais ou menos 100 gramas. E uma camada de mussarela, mais ou menos umas 150 gramas. Finalizo com orégano. Tampo a panela. E agora eu vou deixar cozinhar por mais ou menos 10 minutos em fogo bem baixinho. Ou até que a nossa massa fique macia. Toma cuidado nessa hora. Dá uma olhada de vez em quando pra não correr o risco da água secar por baixo. E a sua lasanha dá uma queimadinha. Fica de olho. E se precisar, coloca um pouquinho de água durante o cozimento pra evitar que grude e que queime. Depois disso, tá pronto pra servir e ser feliz. Se você chegou até o final desse vídeo, eu espero que você tenha gostado da nossa receita. Espero que você seja inscrito no canal. Se não for, se inscreve que é de graça. E deixa também a nossa tag do dia, né Andinho? Qual a tag de hoje? Lasanha Prática. Lasanha Prática. Comenta aqui. Um beijo e até a próxima receita. Beijo, gente. Tchau.